O que é isso? 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 Não! O que é isso? É... É... É, galera... Começou mais uma análise criminosa! Hoje nós estamos na conta De Zuzu Finks Zuzu Finks é uma conta Da Europa, então tô ferrado Que eu vou jogar com lag Lai, o sapo não lava o pé Não lava porque Não quer As mensagens Olá Japeta, primeiramente Obrigado pela análise Estamos juntos Eu acabei de pegar a derria A dia, você acabou de pegar a dia E seria legal se você desse uma olhada nela Eu tenho muitos artefatos 5 estrelas inúteis Está me deixando sem espaço Pode usar ele se quiser O Skaramushi é meu personagem favorito Meu caso tá bem meme Porque eu gosto dele assim Mas eu acho que tem a build certa guardada O time de agora é só pra fazer as diárias Se quiser dar uma olhada Nas builds personagens e melhor dicas de time Eu agradeço Também queria saber uma build boa Pra Shinri Porque eu vou pegar ela em seguida Tamo junto Japeta Tamo junto Vamos ver primeiro aqui Então as armas Temos aqui 12 milhões de mora 10 armas 5 estrelas Tula-tula Páculo das areias 2 lances de jade 2 chifres vermelhos Esqueci com quem que vê essa arma aqui Maremoto Tem 3 4 5 armas de banner 2 armas do passe Pérola Arfavones Fisgado R5 Muito artefato Nossa Tem bastante Tem muita comida Livro de XP Esse aqui dá pra opar um charpo 90 Recursos São esses Bela semanal Minério Tem muito minério Nossa Eu queria ter tudo isso de minério Nossa Quanto protótipo 15 protótipos de arco 11 de catalisador É doida Tá usando o transformador 26 cesina frágil Legal 52 solvente Ó Tá Tá farmando bem Personagem Tia C0 Arubedo Faruzã C2 Bennett C6 Ito Zongli Skaramushi Como que chamam os caras hoje Pirilampo Pirilampo C0 Kazuha Xiao Pente Ganyu Ayaka Sino Raiding Hayato Yelã Kokomi Chai De Rutau Meu Deus Tem muito shard Deluxe C1 Ona C1 Diana C6 Shikin C3 Heido C6 Heido C6 King C1 Kik C3 Kik C3 Kik C1 Shangling não talpada É Triplo 1 ainda Minuto de silêncio para Shangling Sucrose Sucrose C5 C5 Não talpada Também Ah Sucrose nem precisa Porque você já tem Kazuha Vente Também talpado Já Mas é legal Sucrose é muito boa Você está quase C6 Também Fuku Shinobu Também é um char Bem forte Você já tem C1 É Seria bom ter a C2 Pelo menos Aqui A Fischl Também é um personagem Bem forte Está C6 A Fischl É fortíssima Dá para você Upar Também Então os personagens que você tem Que não upou Que daria para você upar Seria a Fischl A Kuk A Sucrose E a Shangling São personagens muito fortes E com certeza Se você tivesse eles upado Ia ajudar no seu time É isso Vamos ver aqui As suas comps A B Gay dos crimes Aniquilation Just a nice team Monogel Cocogote Hemoboy Bui o Stink Clima tenso Clima tenso A Raiden A Raiden e o Scaramouche Clima tenso É a Kokomi ainda ali A Raiden não é Fork Sissiri Né filho Raiden Kokomi e o Scaramouche Tudo junto Só faltou o caso Ali em vez da Faruzan Tá A time da Rutal Aqui Assim Esse time Dá para usar Só que O Bennett Ele cura a Rutal E não é muito legal Curar a Rutal Porque ela perde dano Mas assim Ele dá o buff Lá também Que é bom Mas assim Geralmente Você não usa Bennett com a Rutal Porque o Bennett É um personagem Muito requisitado Ele fica muito bom Em milhares De composições Diferentes Então geralmente Você Como a Rutal Não precisa do Bennett Então geralmente Você usa o Bennett Na outra comp Entendeu Aí é melhor Usar por exemplo Aqui O Albedo Você pode usar A Elan Também é muito Forte essa comp E com a chegada Da Derria Se você quiser Encaixar a Derria Numa comp Essa aqui É uma comp Que a Derria Se encaixa Ela fica ali Como um char Para você Tancar o sítio Da Rutal Que a Rutal Leva O dano Que a Rutal Leva ali Vai indo para a Derria E ela é um char Que você Como ela é Pyro Também Ela vai dar Resonância a Pyro Que assim Não é tão bom Para a Rutal Que o ataque Para ela Não é tão interessante Mas O mais interessante É que você consegue Deixar o Pyro No chão Deixar o Pyro Em inimigo E usar o Kasua Para bufar o Pyro Então essa É a melhor função Para a Derria Nessa equipe É que você consegue Ter um Anemo Você consegue Botar o Kasua Para bufar Para bufar A Rutal No caso Que você não consegue Fazer isso com o Zong Então essa Se você quiser Usar uma comp Com a Derria Essa aqui É uma Que eu acho Que é interessante Inclusive Eu posso até fazer Isso na análise De hoje Se vocês Quiserem Então são essas Eu vou deixar Essa por enquanto Depois a gente vai Olhando as outras A Yaka Geralmente é com Permafreeze mesmo Mas é interessante Você colocar Dois Cry Geralmente Então você pode Tipo fazer assim Você pode colocar Geralmente a Diona Porque a Diona É uma excelente Bateria E ela funciona Como o Healer Aí você Como já tem Healer aqui Você pode usar Vai usar um Hydro Só No caso Seria aqui Ou a Yelan Ou o Chiquinho Ou a Mona Aqui Como o Hydro E a Nemo É o caso Aqui Não tem Nem escolha É o caso Tem que ser o caso Porque tipo assim Você tem um Venti Você tem a Sucrose Mas o caso é bem melhor Então aqui é caso Aí outra opção Como você tem Você tem a Kokome Então você tem a opção De usar a Kokome Como Healer E aí Não usar a Diona Entendeu Aí ao invés De usar a Diona Você pode usar Algum outro Cryo Que não seja Healer Por exemplo Aqui Ganyu Você pode usar Ganyu Você pode usar Sei lá Manukaya Você pode usar A Rosária Cadê a Rosária Pode usar como Cryo Aqui para Carregar a Ayaka E né Você falou que vai pegar A Shinri Então acho que O ideal é a Shinri Se você usar Com aquele outro jeito Lá com a Diona Pode ser a Layla Também Aí como você falou Que vai usar a Shinri Então Aí ficaria assim Ayaka Shinri Kokome Kasua Essa comp aqui Sempre a comp da Ayaka É assim É dois Cryo Um Hydro Anemo Porque aí O segundo Cryo Vai ajudar A bateria da Ayaka O segundo Cryo Vai te dar Resonância Cryo Então é muito bom Ter um Cryo Extra Aí um Hydro Para fazer o Permafreeze E um Anemo Para bufar tudo E com controle de grupo No caso Faz tudo isso Ele Bufa O Cryo Bufa o Hydro Dá controle de grupo Tira a resistência É o Pika Então é isso Tem que ter um Anemo também Com Sombra Verde Tá Não é com dois Não é com dois Sombra Dois Gladiador não É full Sombra Verde Full Proficiência Você falou que o seu caso Atamemi Acho que deve estar Com a build de DPS Provavelmente Ok Aí tem aqui Essa comp Monogel E Talbedo Gorou Zongli Essa aqui Não precisa mudar nada É essa aqui mesmo Temos uma comp Aqui com a Ganyu Ganyu Benet Kazongli Ok Essa comp é Legal Aí temos outras opções Também Você não tem a Xangling Upada Aqui seria um lugar Que a Xangling Caberia Você pôr Dá pra você pôr a Xangling aqui No lugar do Kazuhan Outra opção Seria Ao invés da Xangling aqui A Nahida Aí você não tem A Nahida É eu acho que Se fosse pra te Recomendar Personagem A Nahida Porque do top 5 Você só não tem A Nahida Você já tem O Kazuhan Já tem Raiden Já tem Yelan Já tem Zong Aí tudo bem Você pode usar Assim também Você pode Como eu falei Com a Xangling E Se você quiser Usar Uma comp Diferenciada Pra Ganyu Porque você Tá aqui Full Troop Full Troop De ar Você pode Tem outra opção Também Que você pode Fazer É usar Ela De Permafreeze Igual A Yaka Mas aí você Tem que mudar Os itens É outro Gameplay Você vai mudar Os itens Pra Iroa Invernal Vai usar Aqui Junto com Zardo Eu tô Falando Sobre isso Porque você Tem disponível Aqui A melhor Comp De Permafreeze Do jogo Que é Aqui Vem Comer Gaiato É a melhor Comp de Permafreeze Com Dania Do jogo É essa aqui Olha Falei errado Não é com Caso É com Vente Eu tô Acostumado Sempre Por O caso Essa aqui Vem Comer Gaiato Extremamente Forte E É Permafreeze Aí no caso Você teria Que mudar Tudo Os itens Da Ganyu Pra Fazer Essa Comp Mas Essa Basicamente Você dá O ult Da Ganyu Junto com o ult Do Ayato Junto com o ult Do vent Né Tacuê da Cocome Lê Pronto É isso O cara Vai ficar Todo mundo Congelado Todo morrendo Mas como Você tá Usando Aqui como Melt Né Melt Que você fez Aqui Aí tem A Comp Aqui Do Chial Essa Comp Eu tô Achando Que você Não tem Recarga Pro Chial Pra você Resolver Isso Você pode Usar Ao invés Do Bandit Dois Anemo Por exemplo Chial Com uma Eu não sei Como que tá Suadinho Aqui Não Dinta C1 Então aí Você pode Usar Aqui Como Bateria Pode usar Por exemplo Aqui A sucrose Aí eu acho Que funciona Melhor Assim O Zong E o Albedo Junto É muito bom Dá um dano Bem legal Ali Ajuda Bastante Mas Aqui Precisa De bateria Aí você pode Pode ser A sucrose Você tem A faruzan C2 Né Você pode Usar Aqui a faruzan Também C2 Já dá Pra usar Eu Assim Eu prefiro Eu não Gosto Muito Da faruzan Eu Gosto Assim Eu usei Ela C6 Eu achei Pica C2 Eu acho Assim Marromena Não sei se Eu recomendaria Aí a sua Já tá Upada Então se você quiser Testar Dá pra usar É melhor Que Eu acho Melhor Que o Obedo Outra opção É Raiden A Raiden Ela carrega De boa O ult Do Xiao Você termina O ult Do Xiao Dá os 2 Z ali Pega um pouquinho De energia Troca pra Raiden Dá o ult Bate 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 Depois Você já Vai estar Com o ult Você vai estar Com Dá o Explode Zong E dá o ult Do bench E já começa A rotação De novo Eu acho Que inclusive Desses Que você tem Aqui disponível Eu acho Que é o que Eu recomendaria Mais Se você Não for Usar A Raiden Outro time Eu acho Que é o que Eu usaria Aqui Aí temos Uma comp Com o sino Ok O sino É O sino É Foda Sem Narhida Ainda Sem Narhida E sem Ficho C6 Complicado É complicado Tipo assim Você não tem O melhor time Do sino Aqui Com o char Do melhor Time Dele É um time Da hora Tá ligado Tipo Você põe Aqui Uma Narhida Com E com Um healer Uma cookie Ou até Full dano Uma ficha C6 E no lugar Dele Pode ser O chiquinho Também É um time Forte pra caralho Dá muito 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 Dano Single target Só que Tá faltando Aqui A ficha Não tá Opada Não tem Narhida Então Tá meio Fraquinho Aqui Esse time Do sino Dos Que você Tem disponível Aqui É Não Tem que Ter Acho que Tem que Ter a ficha Upada Aqui Mano Pra Ajudar O dano Aqui Pra você Fazer Um time Da hora Aqui Teria que Ser Tipo Assim Desse De jeito Mesmo Só que Tem que Upar Né Só que Aqui tem Um negócio Você vai Morrer Né Também Você não Tem Healer Aqui Então Aí Você já Tá Meio Não Tá Muito Forte Aqui Aí Você Vai Ter Que Sacrificar Mais Dano Ainda Pra Poder Fazer Um time Não Morre É Meio Complicado O Baizu Tá Vindo Aí Também Ele Promete Ser Bom Com Sino Por Ele Ser Escudo Vamos Ver Aí Quando O Baizu Lançar Esse Vai Entrar Nessa Comp Aqui Aí Tem Aqui O Climaten Foi Só Zoeira Né Vamos Fazer Outros Fazer Outros Times Aqui Vamos Ver Vamos Fazer Um Time Tem O Child Aqui Que Você Nem Tá Usando Dá Pra Fazer Um Time Com Child Aqui No Caso Pra Ele Funcionar Você Teria O Pa Aqui A Xangling Supernatural Esse Time É Muito Bom É O Melhor Time Do Child E Esse Aqui Vamos Ver Vamos Fazer Outro Time Aqui Ó Ó Eu vi Que Você Tem Um Toma Aqui Você Pode Usar Um Time Do Tomato Tomato Ah Não Tem Narida Tá Ruim De Dendron Eu Pensei Assim Hayato Toma Narida E Chiquinho Uma comp Legal Aqui Com Hayato E Toma Só Que Aí Precisa Narida Aqui Acho Que Com Traveler Não Sei Se Fica Tão Legal Não Não Funciona Com Viajante Toma Destrói A Tá Melhor Ah Vamos Fazer Assim Outro Time Stack Dá Pra Fazer Com Hayato Você Pode Fazer Aquele Que Eu Falei Lá Do Vem Com Hayato Você Pode Fazer Também Aquele Com Hanyu No Caso Você Pode Fazer Também Aqui Igual Do Child Esse Time É Bem Legal Também Dá Pra Fazer De Johnny Rosario Uso Permafreeze Johnny Rosario É Dá Também É Tudo Um Hydro Um Cry E Um Anemo Aí O Último Pode Ser Outro Cry E Outro Hydro Aí Tipo Meio Que Tanto Faz Os Char Basicamente Qualquer Um Funciona Você Pode Fazer Várias Variações Mas Aí O Anemo Geralmente O Vente Combina Mais Porque Cada Ult Do Hayato Mas O Caso Rabufa Ele Não Vai Ter Aquele Negócio Lá Do Vente Tem Um Pouco Ainda Porque Ele Consegue Juntar Todo Mundo Mas Menos Que O Vente Porque O Vente Dá Uma Vez O Ult Aí Você Mata Os Bichos Aí O Próximo Bicho Que Nascer Ainda Tá No Primeiro Ult No Caso Você Teria Que Dar O E De Novo Então Por Isso Que O Vente É Mais Legal Assim Pra Usar Desse De Que Mas Dá Dá Muito Forte Combina Com Um Monte De Comp Fazer Um Cow Raiding Aqui Tem O National Que Todo Conhece O Pá Que Xang Ling Fazer Essa Comp Aí Você Pode Fazer Umas Variações Botar Aqui O Caso Bota O Caso Aqui Com O Pinho Ou Com Elan Pode Fazer Também Dá Pra Usar Com Vente Também Ao Em Vez Do Caso Tem Um De Jeito Todas Essas Comp A Raiding Que Vai Ficar Em Campo Batendo E Ela Vai Enquanto Ela Em Campo Batendo Com Alt Ligada Vai Ajudar A Recuperar Os Ult Aqui De Todo Mundo Outro Jeito De Usar Raiding Ela Full Proficiência Como Hyper Bloom Mas Você Não Tá Com Muito Foco Aqui Dentro O Único Dentro Que Você Tem Aqui É O Traveller E Aí Teria Que Mudar Os Items Da Raiding Também No Futuro Quem Sabe Você Faça Isso Mas No Momento Acho Que Não Ia Rolar Não Ah Só Falta Uma Aqui Vamos Fazer Aqui A Tem Opção De Usar A Farozan Fica Dois Anemo Ela Buffa Ali As Parada Tal Você Tem A Opção Também De Usar A Xiangling Que Você Não Tá Upada Né Então Você Viu Tem Um Bonde De Comp Que Você Pode Usar A Xiangling Ou Agora Aposto Que A Galera Quer Ver Quer Ver A DR Né Vamos Com a DR Então Vamos Essa Aqui Com a DR Ah Isso Aqui Tem Um Problema Esse Chiquinho Ele Tá C3 Level 80 A Arma Tá Level 80 Também Nem Tá Com Artefato Eu Vou Usar Eu Posso Fazer Isso E Usar A Yelan No Lugar Só Que É Que O Yelan Não Diminui O Dano E Não Tenho Rio Né Aqui Eu Vou Ficar Sem Rio Tá Mas Vamos Ver Deixa Eu Olhar Na Verdade Primeiro Aqui Os As Build Eu Nem Vi Se Tá Boas Build Aqui Vamos Ver Rutal Está De Lança De Jade Tem A Báculo Aqui Também Báculo Das Areia Escarlate Báculo Das Areia Escarlate Vamos Ver Como Tá Aqui A 33 Zero De Proficiência Braco Hein Boleta De Vida Mas Tem Bastante Taxa Né Pelo Mesmo Taxa Tá Excelente Taxa Tá Excelente Só É Precisava De Um Pouquinho De Proficiência Ainda Mais Que Essa Arma Aqui Que Eu Coloquei Aqui Ela Você Ganha É Se bem Que Esse Bônus Aqui É Meio Meme Para Rutal Mas 54 183 Vamos Ver Como Tá O Abismo Aqui Último Abismo 27 9 27 27 27 34 27 27 21 27 26 27 27 Ok Vamos ver aqui Eu só vou olhar Para ir por cima Aqui A terra Tá Full Selo Arma Chifres 188 Pelan Full Selo Favones Ok E o caso Ok Vamos mudar o caso Nossa Cadê Não tem nem arma Para Eu vou fazer Do outro lado A gente pode usar O Bennet Dá para usar Ganil Só que É Só que É Xangling Aí eu vou olhar Os itens delas Tipo assim Beleza Eu vou usar aqui Aí eu vou ter que usar Ela Sem nada Porque eu não posso Mudar nada Pode mudar nada Ah Tem o do it Aqui Vou usar o do ito Espero que ele tenha Seja com os itens Pelo menos Tá O ito Tá com os itens Tá Ali Vou com o ito Aí Denúncio do avorecer Eu não tenho Ache Não Ué Você não pôs Essa arma dele Entende não O gorô Não é com essa arma Aqui também não Ah Eu vou ter que ir assim Mas é Depois eu vou mudar Aqui Só por causa do cacete Ele divide a arma Com a faruzã Ah tá Saquei Agora eu vou ser obrigado A usar A outra Ai Dá pra botar lag Já sentiu o lag Aqui Vou fazer É assaladoso 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 É assalados É assalados É assalados É assalados É assalados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pram, pram, pram Galilêo 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 da minha vida e aí eu venho eu venho eu venho eu venho o meu aile eu venho eu venho eu venho Até assolou o mago, muito corte. Começou. Pô fila da puta, desce aí, caralho. Desce aí, pô, desgraçado. Volta, desce. Puta. Põe, desce. Tchau E primeiro, sala 10, vamos, salve Japê, estou passando para avisar que sua dica de Ganyu, Derya, Nanai e Bennett está muito massa. Sim, essa conta ficou legal até, né? Gostei também de usar. Dineris, KS, obrigado pelo sub, estamos junto a nós, KSWRY, muito obrigado aí pelo sub também. Quanto é de boa, é que essa sala aqui é muito fácil, né? Ah, por falar nisso, assim que eu terminar, ó, assim que eu terminar essa sala, pode fechar o Cassino aí. Já acabou, né? O Cassino acabou sozinho, né? Tchau, tchau. E primeira! Conseguiu usar um multidulito certo até agora, velho. Todos os multidulitos podem errar até agora. Eu adoro a conta com o gel, só tem gostoso nela. Tem uns gostos meio estranho, hein? É furry? É furry, mano? É verdade, furry. Menos o gorô, é claro. Ah, sei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é que eu vou colocar o Alarmia, é o Zoid Filing, então? Ok. O que é isso? E primeiro, tá lá o Oz, hein? Sem mudar nada, sem mudar nada dos artefatos, ué. Ahn... Acerta as builds, será? Não sei. Droga, na derrata. Não, velho, perdi toda a rotação. Tem uma candidata pra ser do time dos escravos aqui. Interessante. Não, velho, perdi toda a rotação. 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 E primeiro, aonde deixa o currículo? sem recarga não tem garantia a tomas o apo ó o né o o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?